Galerinha do meu canal Quem já baixou o novo jogo de futebol 2020 Galerinha Mas eu tenho um canal O segundo canal que é só de notícias do BBB Vou deixar o link aqui embaixo E o novo jogo de futebol Vou jogar uma partidinha aí Se inscreva no meu canal Comente, compartilha Compartilha esse vídeo Pra aquelas pessoas que gostam de futebol Que gostam de um jogo bom E quem gosta do BBB Quem gosta do Pyong Comente Comente Vai lá no meu segundo canal Se inscreva Que hoje é noite Às 11 horas Estará saindo um vídeo novo Do meu segundo canal É opinião ao vivo É só escrever Opinião ao vivo que vai estar lá É um canal sobre fofoca Sobre o BBB principalmente Se inscrever Vai estar me ajudando Se inscreva nesse meu primeiro canal Obrigado Vamos lá É 0-0 E o que mudou na segunda parte? É bom lincar play Ah, confiante defende Finds o teu companheiro Esse jogador está tomando a oposição Alguém está tomando a playa Esperando na caixa, esperando para uma boa entrega Off o seu cabeça! Ó, o que é? Ó, eu vou ver com essa Não, não sei se o que é isso É um parque cance de que isso Isso, o que é? O que é? O defende regains posicionamento e agora eles vão tentar o braço. Isso vai ser o corner, vamos ver como isso muda a gente. Ele está atingindo a longa, ele está atingindo! Ele está atingindo a frente, o shot está em! Ele tem um bom hando atrás, é um gol! Pega! Gol contra! Olha aí! Ele tocou para o cara! O cara tocou para mim e gol contra! Esse objetivo mudou a forma do jogo, vamos ver o que acontece agora! E ele está ganhando para sua equipe! Bom desafio e limpo! Um desafio e limpo! Um desafio e limpo! Um desafio e limpo! Ele está atingindo para o treino o bola! Abre o jogo! Acabou! Um desafio e limpo! Está atingindo para o preto! Um desafio para o gol para o gol. Ele está atingindo para o gol. Um desafio e limpo. Um desafio e limpo! . . . No gol Vamos ver como foi O Keeper colocou o boot Behindá-lo Back para o defender E estamos entrando Stoppage time What a well time tackle Ega, bobo Ega, bobo Mais um vídeo pra vocês aí Tchau, tchau galera Um abraço